Se você aprecia Saturno, como a maioria de nós, sem dúvida já ouviu falar de Hiperion, uma de suas luas. Em órbita, o Hiperion em forma de batata assemelhasse a uma esponja e acredita-se que seja extremamente poroso e leve. E se, como Hiperion, você escavasse um asteroide, construísse uma colônia dentro dele e usasse aquela caverna como uma nave espacial para suas viagens interplanetárias. É discutível se algum dia ser a realidade, mesmo em um futuro distante, mas é excelente para suas fantasias de viagens espaciais de fim de semana. Bem-vindo ao Mais Que Ciência, é hora de explorar! O Projeto Hiperion, que utiliza um asteroide oco como nave espacial, é provavelmente inspirado em seu homônimo e na interessante lua esponjosa de Saturno. Então, qual é a fórmula para tal nave estelar? Para começar, você utiliza um enorme espelho no espaço para redirecionar a luz solar e derreter material no centro de um de seus asteroides favoritos. Usando lasers superpoderosos, você faz um pequeno furo no centro e injeta água nele. Você continua adicionando água até que a substância derretida exploda. O interior do asteroide é então escavado, deixando-o oco. Depois que o asteroide esfriar, você o gira para criar gravidade artificial. É hora de colonizar! As pessoas entram e se acomodam. Paisagistas e ecologistas trabalham para garantir que ninguém sinta a falta da Terra, que as colônias sejam criadas e que a vida prospere. Você então embarca em uma aventura para explorar nosso sistema solar e além. Quem teve essa ideia primeiro? Robert Goddard propôs o conceito de nave de geração em 1918. Uma nave de geração é uma espaçonave construída para viagens interestelares. Como seriam necessários milhares de anos para alcançar sistemas estelares adjacentes, os habitantes iniciais de tal espaçonave pereceriam, deixando seus descendentes para continuar a jornada intergaláctica, daí o nome. Dandridge Colley propôs a utilização de um asteroide oco como nave de geração em seu livro de 1964 Ilhas no Espaço, O Desafio dos Planetóides. Em 1979, George Zebrowski publicou um livro chamado Macrolife sobre o assunto. Um relato completo do processo de fabricação de uma nave asteroide oca com fotos é fornecido em Deus Born Book of the Future, de Kenneth Gatlan e David Jefferys. O livro de Carl Sagan de 1994, Pariblu Dot, A Vision of the Human Future in Space, inclui um retrato artístico da noção de uma espaçonave de asteroide oca, de David Hardy. Em um dos episódios de Star Trek, The Original Series, a Enterprise é mostrada salvando um planeta planeta de um asteroide, apenas para descobrir que o asteroide é habitado por uma nave de geração chamada Ionada. Inspirando-se nestas ideias, o Project Perion foi lançado por Andreas em 2011. Embora a ideia de escavar um asteroide possa parecer demasiado rebuscada, o conceito deste projeto era explorar designs para uma nave de geração. Outros objetivos do projeto incluíam a variação da viabilidade de tais navios mundiais em comparação com a tecnologia atualmente disponível. Também pretendia informar o público sobre essas viagens interestelares tripuladas. O projeto foi bem sucedido no sentido de trazer ideias futurísticas de naves estelares, por exemplo, o touro de Stanford, e em termos de gerar estimativas para o número de pessoas a serem enviadas em tal nave para, digamos, colonizar outro planeta. Também sugeriu possíveis sistemas estelares alvo por onde tal nave poderia viajar. Os principais membros da equipe desse ambicioso projeto estão agora afiliados à iniciativa para estudos interestelares e recentemente revitalizaram e relançaram o projeto com membros da equipe de outras faculdades, incluindo a Arizona State University. Só o tempo dirá o que o projeto Hyperion 2.0 irá entregar. Vamos apenas aproveitar a ideia de um asteroide oco derretido até então. E não se esqueça de se inscrever no Mais Que Ciência, porque juntos vamos explorar!